Ainda no final de semana, durante o encontro com Lula, o presidente de Portugal, Marcelo Rebello, disse que o acordo entre a União Europeia e o Mercosul é necessário para os dois poderes econômicos. Marcelo Rebello incentivou a importância da relação entre os blocos e disse que estará no Brasil, em agosto, para mais uma reunião da cúpula luso-brasileira. Portugal tem sido firme na defesa dessa posição, a aproximação e a vontade de aproximação neste acordo que nós consideramos tão importante para os dois poderes econômicos constituídos pela União Europeia e o Mercosul, mas para todo o mundo. A gente vai rearticular a unidade da América do Sul porque a gente quer provar que junto nós somos um grande bloco econômico e junto nós temos muito mais chance de negociar, sabe, em igualdade de condições com a União Europeia. Aprovada em 2019, depois de 20 anos de negociações, o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, que envolve 800 milhões de pessoas e um quarto do PIB mundial, precisa ser ratificado pelos 31 países dos dois blocos, mas tem esbarrado em inúmeros obstáculos. Nos últimos quatro anos, as tratativas não avançaram por causa do desmatamento no Brasil, mas outros interesses estão em jogo. Alguns países, como a França, por exemplo, e a Holanda, a Áustria, são acusados pelo Brasil de terem protecionismo quanto às suas áreas agrícolas e agropecuárias. O acordo com a União Europeia pode dar ao Bloco Econômico do Cone Sul o prestígio que até hoje não conquistou. Além do livre comércio entre Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina, o Mercosul pouco avançou. Criado em 1991, o Bloco tem hoje 11 acordos em vigor com outros países. Dois de livre comércio com Israel e Egito, dois de comércio preferencial com Índia e os cinco países da União Aduaneira formados pela África do Sul, Botsuana, Lesoto, Suazilândia e Namíbia. E sete de complementação econômica ou parcial, com quatro nações andinas, Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. Esses países todos que compõem o Mercosul são países com economias em desenvolvimento, são países em processo de industrialização. Então, todas as negociações comerciais desse bloco com outros blocos sempre tiveram um aspecto de protecionismo, porque os nossos países ainda precisam proteger as suas indústrias de um mercado já industrializado. Mas mesmo entre os parceiros do Mercosul, as relações nem sempre são cordiais. Quando esteve no Uruguai, Lula defendeu que o bloco fechasse um acordo com a China. Foi uma resposta ao governo vizinho, que estaria tentando negociar diretamente com os asiáticos, sem a participação do bloco. O problema em si não é que o Mercosul faça negócios com a China ou outros países. O problema é mais geopolítico, especialmente sobre os posicionamentos do Brasil nesse momento em relação à crise entre Rússia e Ucrânia.